Agora, estados de todo o Brasil podem oferecer incentivos fiscais às indústrias. O benefício antes era exclusivo do Amazonas e com a nova lei, a Zona Franca pode ser prejudicada. A lei aprovada nesta terça-feira já foi publicada no Diário Oficial da União. O governo federal pretende acabar com a guerra fiscal entre os estados, causada pela oferta de benefícios para a permanência dos investidores e das empresas nos estados. De acordo com o Centro de Indústria do Estado do Amazonas, a lei complementar aprovada pelo presidente Michel Temer afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Entre os prejuízos estão demissões em massa e também a saída de grandes empresas aqui da região. Segundo o presidente do CIEAM, os impactos negativos devem surgir a longo prazo, porque a norma permite que os estados ofereçam benefícios fiscais por um prazo de 15 anos, período regressivo dependendo do setor. Coloquem em risco os investimentos só, não, os empregos gerados por esses investimentos na nossa região. E é isso que mais nos entristece. Entristece porque nós não tivemos força política para evitar que isso acontecesse. Ainda de acordo com o texto, o estado que quiser oferecer incentivos fiscais não vai precisar de decisão unânime de todos os membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, e sim de pelo menos dois terços. E isso retira a exclusividade do Amazonas previsto na Constituição. Os estados, outros estados da federação, oferecendo incentivos tributários, incentivos fiscais para poder atrair investimentos. Isso foi julgado ilegal, inconstitucional, e o governo, numa medida puramente política, dá a esses estados 15 anos para que eles se regularizem, ou seja, 15 anos para que você possa fazer aquilo que é certo a ser feito. Para o governador Davi Almeida, o estado está assegurado juridicamente. Fomos até o Ministério da Fazenda, falamos com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, pedimos que o governo Tênin pudesse indicar o veto. Ele indicou o veto na subvenção, já nos ajudou, mas manteve o projeto, sancionou o projeto com a questão da cola dos incentivos fiscais. O comércio está aquecido para o Dia dos Pais, mas os economistas fazem um alerta, é preciso organizar o orçamento antes de comprar. Falta pouco para o Dia dos Pais e tem gente que ainda não sabe o que vai dar de presente, nem quanto pretende gastar. Ainda não estou em vista não, que eu vou gastar ainda não. É, mas os economistas dizem que quem está com o orçamento apertado deve pensar bem antes de sair gastando por aí. O primeiro ponto é olhar meu orçamento. Como é que está meu orçamento? Meu orçamento está comprometido ou não? Se meu orçamento está comprometido, quanto que eu posso comprometer ainda mais o meu orçamento com aquele presente? Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus revelou que 25% das pessoas pretendem presentear os pais com roupas e 21% com calçados. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas para o Dia dos Pais vão aumentar 1,65% comparado ao ano passado. E a receita bruta dos lojistas deve chegar a mais de 73 milhões de reais. A gente acredita que, como a vitrine vai estar muito bonita, o filho, a esposa vai correr lá e vai comprar pelo menos um mimozinho que seja para o pai. 42% das pessoas preferem comprar os presentes no centro de Manaus. Nesta loja de calçados, por exemplo, a expectativa é que as vendas aumentem 25% até sábado. O movimento começou a melhorar, né? Já deu uma melhorada semana passada, o final de semana foi muito bom e a semana já começou bem. Por aqui, os consumidores encontram produtos que variam de preço, de 20 até mais de 150 reais. Em algumas lojas é possível comprar parcelado em até seis vezes, mas o melhor mesmo é pagar à vista para evitar novas dívidas. Eu digo que o à vista acaba sendo o melhor porque você já se livrou daquela dívida, você não tem mais nenhum compromisso no mês que vem. Se eu estou com pouco dinheiro no meu orçamento e eu não consigo pagar à vista, tenta parcelar no máximo em duas vezes para não se comprometer em uma coisa muito longa. Pedro foi ao centro pesquisar os valores dos produtos. Para deixar o pai feliz não tem preço, né? Qualquer preço a gente dá um jeitinho no dinheiro, no cartão, a gente sempre dá um jeito. É isso aí. Gelson Lima Carnaúba, apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, voltará a cumprir pena no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em uma cela de isolamento. A decisão foi do desembargador Márcio Antônio Rocha, do Tribunal Regional Federal, ao analisar as informações do Ministério Público Federal, que apontam Carnaúba como o mandante do massacre no complexo penitenciário Onísio Jobim, em janeiro deste ano. No próximo bloco, o ex-deputado é alvo de operação do Ministério Público do Amazonas. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho